Não é segredo que a Marvel possui personagens extremamente poderosos, como Sentry, com o poder de mil sóis explodindo, o deus do trovão Thor, o monstro Gama Hulk e o incrível Beyonder. E por geralmente vermos essas batalhas cósmicas, às vezes nos esquecemos dos personagens mais pé no chão, que em seu próprio mérito são incríveis. Eu sou o Iluminati, e bem-vindos na nova batalha mortal, entre o incrível Punho de Khonshu, Aralto e Punho da Vingança, Mark, o Cavaleiro da Lua, versus o homem mais rico do mundo, Rei de Wakanda, que após a morte de seu pai, enfrentou seu tio e atingiu o seu destino ao vencer, e se tornar o poderoso Pantera Negra, um deus entre os homens. Nesse vídeo, eu falarei das suas versões bases, apenas das capacidades físicas e as sinais de ambos, para assim facilitar a compreensão e a batalha. Não esqueça de se inscrever no canal, se você curtir personagens e quadrinhos, e quer saber dos poderes deles. E agora, fiquem com essa batalha mortal. A força de Mark Spector foi aumentada para níveis superiores, após ele se tornar o Punho da Vingança do Deus Khonshu. O Cavaleiro da Lua é dito ter, entre aspas, uma força super-humana, o que é reforçado por Khonshu, ao dizer que sua força aumentará sob as fases da lua. Ele já conseguiu rasgar uma rede de aço, tendo auxílio para isso, mas ele teve a capacidade de arrancar uma porta de metal, junto de suas dobradiças, mostrando assim a sua incrível força. Também, já se mostrou forte ao ponto de quebrar uma ferida de concreto, com um único chute, estando debaixo d'água, o que claro, lhe exigiu mais força. E se mostrou forte o bastante para amassar um carro brutalmente ao pousar nele. No Handbook oficial, ele é dito ter uma força de levantamento equivalente a 450 libras, o que convertendo, seria 204 quilos. Também já entortou barras de aço, já conseguiu puxar um carro com seu gancho, e ele eventualmente é visto jogando pessoas longe com seus poderosos sucos. E um dos seus feitos mais incríveis de força, foi ter segurado uma porta com escombros em cima, em um prédio que estava caindo. O grande rei de Wakanda teve seu físico melhorado graças aos efeitos dados pela evacuação, que lhe concedeu poderes semelhantes ao de um sub-soldado como Capitão América. E T'Challa recebeu uma conexão com a deusa Pantera Bast. Pantera Negra está além de qualquer atleta humano convencional. Ele é dito conseguir levantar aproximadamente 363 quilos. Também já conseguiu imobilizar um rinoceronte de 5 toneladas. T'Challa se mostrou forte ao ponto de arrancar a cabeça de um doobote apenas com um golpe. Arremessado é de pouco tanta força numa parede, que criou uma cratera com impacto. Ele também é forte bastante para dar um chute e lançar uma Pantera longe. E conseguiu lançar um leão longe. Uma Pantera pesa cerca de 90 quilos, e um leão macho pesa cerca de 190 quilos. Ele já conseguiu empurrar rochas e levantar uma árvore flamejante para usar de lança. Esse ponto de força vai para o regente de Wakanda. Pantera Negra mostrou ter feito os superiores ao punho da vingança. O mais incrível que Cavaleiro da Lua mostrou foi segurar uma porta e um prédio caindo. Enquanto T'Challa empurrou pedras, usou árvores como lança e criou uma cratera com o corpo de outros apenas arremessando. Sua velocidade em combate é sobre-humana. Não, Cavaleiro da Lua é no mínimo supersônico em combate. Ele conseguiu desviar de balas em diversas ocasiões em sua carreira. Até mesmo disparos a queima-roupa, como se não fosse nada. E já se mostrou ágil ao ponto de desviar de projéteis mágicos. O Cavaleiro já conseguiu interceptar disparos de energia com seus projéteis. Ele também conseguiu desviar de um ataque surpreso de Venom, sem nem mesmo olhar para ele. Desviar de coisas sem nem mesmo olhar é algo comum para ele. Um dos seus grandes efeitos de velocidade de combate é ele conseguir derrotar vários homens armados, antes mesmo que eles pudessem atirar nele. Em velocidade, T'Challa é mais rápido que um atleta humano. Ele já conseguiu desviar de um golpe de espada vindo por trás. Ele também já conseguiu desviar de Morotov e atacar ele de volta. T'Challa foi rápido ao ponto de escapar de um disparo de laser. Lasers podem se mover a 300 mil quilômetros por segundo. Ele já conseguiu desviar de três tiros de uma arma a queimar-rou. Conseguindo ainda se aproximar do seu oponente, desarmar ela e imobilizar ela. Ele também já conseguiu desviar, mesmo lutando ao mesmo tempo, de Toshimana e Senhor Fantástico. Esse ponto, eu deixarei empatado. Eles mostraram ter uma velocidade de combate extremamente próxima, por conseguirem desviar de disparos de energia e balas, e enfrentarem vários inimigos ao mesmo tempo. Sua resistência é nada menos que sobre-humana. Ele já conseguiu resistir a um soco do Rei do Crime vindo por trás, que possui uma força sobre-humana por causa de sua condição especial. Ele resistiu a receber parte de uma explosão, e também já resistiu a uma explosão causada por Morlun. Monkey Knight já recebeu um tiro de besta, e não ligou muito para o ferimento. Mark também teve resistência suficiente para aguentar um golpe de Venom. E Venom tem sua força comparável a Homem-Aranha, que se mostrou forte o bastante para virar carros e jogar inimigos longe com seus socos. O regente de Wakanda tem uma resistência sobre-humana. Ele foi atingido por barco, que possui uma força sobre-humana, ao ponto de arremessar árvores como mísseis, e dividir elas ao meio com socos. Também já recebeu o golpe de uma mulher, que conseguiu quebrar um pilar de mármore. Ele também se mostrou capaz de resistir a um golpe de Super Skrull, que tem força suficiente para atravessar uma pessoa comum com seus golpes. T'Challa também recebeu um soco de Hulk, que o mandou para uma parede e se manteve bem, mesmo estando sem sua armadura. Bom, esse ponto é claramente fácil de ser dado. O Pantera Negra mostrou feitos de resistência maiores do que o Cavaleiro da Lua. Receber um soco, mesmo que segurado de Hulk, e ainda bater em uma parede, seria o suficiente para matar uma pessoa comum, e até uma pessoa mais forte fisicamente. O que mostra o quão superior é Pantera Negra a um humano comum. Mark também é, mas ele nunca recebeu um impacto como esse. O arsenal de Monkey Knight é vasto, porém, irei colocar seus equipamentos mais tradicionais, como por exemplo, os Dados Crescentes. Essas armas são em formato de Lua Crescente, aonde ele utiliza bastante como arremesso. Mark também possui duas pistolas de Lançador Crescente, que atiram dois Dados Crescentes, que ele utiliza para pendurar por aí, ou puxar coisas e inimigos. Trucheon, uma espécie de Nunchaku, que ele utiliza para auxiliar em combate. Em Armadura, Cavaleiro da Lua, possui um traje extremamente poderoso, que é de dar inveja. Anteriormente, seu traje era feito de pano, sendo melhorado para um feito de cliva. Com o passar do tempo, ele foi feito de carbonádio, e mais recentemente, ele atualizou para adamantio, assim, lhe dando mais resistência a balas por boa parte do seu corpo. Sua armadura também possui uma capa planadora, que emite ele cair mais lentamente, e ter uma vantagem aérea um pouco maior. Já em comparação a Pantera Negra, seu traje é feito de vibranium. Porém, seu traje não é apenas feito de esse material, possuindo vários apetrechos tecnológicos que deixam seu traje mais mortal. Como, por exemplo, as garras anti-metal, feitas de adamante antártico, que podem rasgar qualquer metal a nível molecular. Além disso, ele possui uma tecnologia que permite ele usar energias de ataques que foram decididas a ele, assim melhorando seus próprios ataques, ou liberando essa energia com uma explosão. Então, Pantera também demonstrou possuir uma espécie de escudo de energia em seu traje, utilizada para se defender e defender a outros. Esse ponto não precisa dizer muito, é um ponto claro para a Pantera Negra, que possui uma armadura bem mais avançada tecnologicamente, e mais resistente. A armadura do Cavaleiro da Lua é muito boa, porém, não se combate com a do Pantera Negra. Agora, vamos para o vencedor. Bom, esse combate se focaria no mano a mano, mas logo teríamos o resultado. O Cavaleiro da Lua pode ser habilidoso pelos seus anos como mercenário, mas o regente do Wakanda treinou boa parte de sua vida, e já derrotou pessoas como o Quarteto Fantástico e até o Capitão América. Ele é bem mais poderoso do que... Ele é bem mais poderoso em quase todos os atributos, e tecnologicamente, Cavaleiro da Lua é quase obsoleto perto do Pantera Negra. Essa é uma vitória certa para o Rei T'Challa. E é o que vocês acham do resultado? Gostaram do vídeo? Se sim, deixe aí embaixo. Se tiver outra opinião, deixa aí nos comentários, que eu vou lhe te responder. É isso, deixe seu like e até a próxima!